Em momentos de alarmismo social, aumentam os ciberataques e os esquemas da fraude digital. Esteja atento e tenha extrema prudência no acesso, na recepção e na partilha de conteúdos digitais associados à temática da pandemia Covid-19, devendo dar prioridade a fontes oficiais e reputáveis de informação. Esteja ON. Proteja-se. Assim aos outros. Não abra nem partilhe conteúdos suspeitos. O que é isso?